Oi pessoal, tudo bom? Olha pessoal, vou empanhar o melão aqui pessoal, fica aqui ó, volta aqui dentro para mostrar aqui, olha pessoal, tá vendo? Aí sobrou esse daqui ó, melão, eu acho que ele está maduro, amarelando, aí eu vou tirar aqui agora para fazer o teste, valeu pessoal, obrigado pessoal, valeu mesmo, vou ver agora se ele presta.